Meu nome é Amanda e eu venci o câncer. No ano de 2015, fui diagnosticada com câncer de intestino. Senti fortes dores abdominais e fui direcionada ao hospital. Lá, fui submetida a uma cirurgia de grande porte. E durante essa cirurgia, foi retirado um pedaço do meu intestino. E a partir daí, eu iniciei a minha jornada na luta contra o câncer. Eu tomei 12 ciclos de quimioterapia. Eu usei bolsa de colostomia por 9 meses. Eu deixei de ser mãe para os meus filhos. Deixei de ser esposa para o meu marido. E minha área de profissional também já não existia mais. E nesse processo de muita dor, eu tive várias experiências com Deus. E foram através dessas experiências que eu me senti fortalecida para cada dia subsistir ao dia mau e continuar de fé em fé. A cada passo pequeno, onde a Amanda, mãe, não podia mais brincar com seus filhos rolando no chão. Eu tive nível 1 de desnutrição. Sabe o que é você querer tomar água e não conseguir? Porque a dor para matar a sua sede é tão grande que você acaba desistindo? Eu tive que reinventar o meu casamento. Eu tive que me conformar às situações de não trabalhar mais fora de casa. E em todas elas, eu senti a forte mão de Deus me sustentando e me direcionando. E a cada desafio, eu senti a força de Deus para vencê-los. O ano de 2015 foi um marco na minha vida. Onde eu fui desconstruída em tantas áreas. Para que Deus fizesse nova todas as coisas. E hoje? Hoje eu sou uma voz. E Deus me chamou. Me levantou para influenciar. E Deus me chamou.